Olá! Você não vai acreditar o que aconteceu com Milena, 34 anos. Ela tinha dois filhos pequenos e trabalhava em um escritório de contabilidade, então a vida era bem corrida. E recentemente ela estava se sentindo cada vez mais cansada. Quando eu falo cansada, é exageradamente cansada, algo fora do comum. Ela decidiu buscar ajuda em um posto de saúde perto da casa dela para entender o que estava acontecendo. O médico, recém-formado, atendeu rapidamente e, após o exame físico básico, diagnosticou a anemia. Ele prescreveu o supato ferroso e a mandou para casa, sem sequer solicitar um simples hemograma. Parece algo comum, certo? Mas você não vai acreditar no que aconteceu depois disso. Mesmo tomando os medicamentos conforme prescritos, os sintomas de Milena não melhoraram. Na verdade, os sintomas pioraram e ela começou a desenvolver infecções recorrentes, dor garganta, sinusite, candidíase. E é aí que sua jornada realmente começa. Quando ela chegou até nós, apresentava manchas roxas na pele, conhecidas como petequias, que indicam algo muito mais grave. Essas petequias são pequenas hemorragias sob a pele, que aparecem quando as plaquetas estão muito baixas, indicando um problema grave no sangue. Um simples hemograma completo revelou o que a gente já suspeitava. Os glóbulos brancos dela estavam 10 vezes acima do normal, 72 mil leucócitos. As plaquetas dela estavam extremamente baixas, com apenas 18 mil, o que explicava as petequias. O médico havia acertado. Ela realmente estava anêmica, com uma hemoglobina de apenas 6, que é extremamente baixa. Mas ela não estava apenas anêmica, ela tinha leucemia, um câncer no sangue. E esse é o assunto do vídeo de hoje, o que é a leucemia? Quais os tipos? Quais os tratamentos? Mas também vou falar sobre anemia, suas causas e como melhorar. Vai ser um vídeo bem completo e interessante. Acho que você vai gostar. Mas antes, já vá dando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo importante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Esse vídeo é de utilidade pública. Compartilhe aí e me conta, você já teve anemia? Conhece alguém que já teve leucemia? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, precisamos entender o que é anemia. Você sabe o que é anemia? Anemia é uma condição em que o corpo não tem glóbulos vermelhos saudáveis suficientes para transportar oxigênio adequadamente para todos os nossos tecidos. E você sabe que as hemácias são responsáveis por carregar esse oxigênio do pulmão para o corpo. Quando o corpo não tem hemácias suficientes, tudo isso começa a falhar. Você começa a se sentir cansado. Esse cansaço inicial é diferente de uma fadiga comum. É aquela sensação de exaustão que não passa mesmo com o repouso. Você se sente fraco de verdade e então percebe que está ofegante. Aquela escada pequena que você tem aí na sua casa, você tem que parar no meio. E o cabelo começa a cair. Isso acontece porque seus órgãos e tecidos não estão recebendo oxigênio suficiente. E quais são as causas mais comuns da anemia? A mais comum disparada é a deficiência de ferro ou, em termos médicos, anemia ferro-privo. Na mulher é muito comum esse tipo de anemia, por causa da menstruação. Se você menstrua muito ou tem ciclos muito longos, isso pode acontecer. Mas se você também tiver hemorróidas, fez uma cirurgia, sangrou o nariz ou outras causas de perda, como vermes, também pode acontecer. Claro que, para se certificar, o médico tem que pedir a dosagem de ferritina, que é a reserva de ferro do seu corpo. Se a ferritina estiver baixa, é praticamente certo que a anemia é por deficiência de ferro. Mas nem toda anemia é causada por falta de ferro. A segunda causa mais comum é a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Essas vitaminas são essenciais para a produção adequada de hemácias, mas atuam de maneira diferente do ferro. Quando você tem deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, suas hemácias podem se tornar grandes demais, uma condição chamada macrocitose. Essas hemácias grandes são menos eficientes e acabam causando um tipo diferente de anemia, chamada anemia megaloblástica. Para confirmar essa anemia, o médico pode pedir exames específicos para verificar os níveis de vitamina B12 e ácido fólico. Além dessas deficiências, também temos anemia por doenças crônicas, como a incidência renal, ou doenças autoimunes, como o lúpus também pode causar anemia. Mas a Milena tinha anemia e não era por nada disso. Na verdade, a causa da anemia da Milena era muito mais séria e só foi descoberta porque seus sintomas começaram a piorar. Como falei, fechamos o diagnóstico de leucemia. É sobre isso que vamos falar agora. O que é leucemia? Leucemia é um tipo de câncer que começa nas células formadoras de sangue da medula óssea. Ela faz com que a medula produza uma quantidade anormal de glóbulos brancos que não funcionam corretamente. Os glóbulos brancos são células responsáveis por combater infecções do corpo. Quando esses glóbulos brancos estão defeituosos, eles não conseguem proteger o corpo adequadamente e podem até prejudicar a produção de outras células saudáveis. Isso acontece porque a medula óssea é responsável por produzir todas as células do sangue, os leucócitos, glóbulos brancos, as hemácias e as plaquetas. Quando os glóbulos brancos defeituosos se multiplicam descontroladamente, eles acabam ocupando o espaço na medula óssea e prejudicando a produção de hemácias e plaquetas saudáveis. Isso leva aos sintomas que vimos em Milena. Anemia por falta de hemácias, infecções frequentes por causa dos leucócitos defeituosos e sangramentos por falta de plaquetas. Quais os tipos de leucemia? Existem vários tipos de leucemia e eles são classificados de acordo com a rapidez com que a doença se desenvolve e o tipo de célula afetada. Os dois principais grupos são leucemia aguda e leucemia crônica. A leucemia aguda é o tipo mais grave porque pode causar sintomas severos rapidamente e comprometer a saúde do paciente em questão de semanas ou até de poucos dias. Quais as complicações mais sérias da leucemia aguda? As complicações são infecções graves, sangramentos incontroláveis e insuficiência de múltiplos órgãos. Já na leucemia crônica as células são mais maduras, mas ainda assim anormais e a doença progride mais lentamente e os sintomas podem demorar anos para aparecer. Os dois tipos de leucemia, tanto aguda quanto crônica, podem afetar diferentes tipos de glóbulos brancos, resultando em subtipos como leucemia linfocítica e leucemia mieloide. Que tipo de leucemia você acha que a Milena tinha? Aguda ou crônica? A resposta é a leucemia aguda, que é a forma mais agressiva e perigosa da doença. Por isso foi crucial que o diagnóstico fosse feito rapidamente para iniciar o tratamento o quanto antes. E agora vamos falar sobre como essa doença é tratada. O tratamento da leucemia depende de vários fatores, incluindo o tipo específico da leucemia e o estado de saúde geral do paciente. A Milena foi internada imediato no hospital para começar o tratamento. O tratamento incluiu a quimioterapia para destruir as células leucemicas na medula e no sangue. Em alguns casos, como o de Milena, é necessário um transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea substitui a medula doente por células de tronco saudáveis de um doador compatível, ajudando a restaurar a produção de células sanguíneas normais. Então ele recebe a medula sadia, como se fosse uma transfusão de sangue. Uma vez na corrente sanguínea, as células da nova medula circulam e vão se alojar na medula óssea, onde se desenvolve. Apesar de ser um procedimento complexo, às vezes é a melhor opção para muitos pacientes com leucemia. É importante eu dizer que o transplante de medula óssea não está isento de riscos. Entre os principais estão a rejeição do enxerto, o sistema imunológico do paciente pode reconhecer as células novas como estranhas, atacá-las resultando em doença de enxerto versus hospedeiro, que é gravíssima e muitas vezes fatal. Infecções, como o sistema imunológico do paciente, vai estar muito fraco, debilitado. Qualquer gripezinha pode tornar gravíssima, sem contar nos efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas, vômitos, fadiga, perda de cabelo e pode afetar até o coração, deixando o coração fraco ou afetar rins e fígado. Sem contar com o problema do enxerto, ou seja, o transplante pode não pegar e as novas células podem não se estabelecer na medula óssea do paciente. Mas para muitos pacientes esses riscos são superados pelos benefícios do transplante, que pode ser crucial para a sobrevivência e recuperação. E a Milena fez o transplante, e deu certo, e ela se recuperou bem, ficou curada, foi um sucesso. Mas talvez a parte mais importante do vídeo e o motivo de eu ter feito é o seguinte, você precisa de um doador compatível. Muita gente fala no doar sangue, eu mesmo fiz um vídeo sobre o assunto, mas pouca gente fala em doar medula. Sim, é importante a doação de medula óssea. Se você quiser, procure um hemocentro para fazer o seu cadastro. Lá será coletada uma amostra de seu sangue para a realização de tipagem de seus glóbulos brancos, tipagem de HLA, para ver se você é compatível com alguém. Tem o registro brasileiro de doadores, não parentes, que podem beneficiar qualquer lugar até do mundo. Quando ninguém da família é compatível, você precisa desses bancos, tanto brasileiros ou até mundiais para se salvar. Um filho de uma paciente minha descobriu que tinha leucemia. Ele fez quimioterapia, mas como o estado dele era sério, os médicos indicaram o transplante. Mas ninguém da família era compatível. Quando jogaram no banco de HLA, ele era compatível com uma pessoa de um outro estado. Eles foram até o estado, mas quando ligaram para o doador, ele mudou de ideia. Não, não estou afim. Passa para o próximo da fila. Mas não tinha o próximo da fila. E apesar da quimioterapia, esse jovem morreu. Ele não teve a chance de receber uma doação do bedula que podia ter salvado. Se o suposto doador ao menos soubesse que com 90 minutos de transplante, com risco praticamente zero da parte dele, poderia ter salvo a vida de um jovem com um futuro brilhante pela frente. E eu acho que se ele soubesse disso, ele teria doado. Lembre-se, a doação de medula óssea pode salvar vidas. Bem, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido o que é anemia, leucemia, suas causas, tratamentos. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações. O tipo sanguíneo mais perigoso de todos. E o meu vídeo sobre os alimentos, que tem mais cálcio que o leite. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o carddf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!